Assim como na votação do impeachment da ex-presidente Dilma, os deputados podem falar ao microfone na sessão em que a Câmara dos Deputados vai decidir sobre o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. A presença de 52 parlamentares vai ser exigida para o começo da discussão. O primeiro a falar vai ser o relator do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Abiáquel, do PSDB, que é contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Ele vai ter 25 minutos. Depois, o mesmo tempo vai ser dado a Michel Temer, caso ele queira comparecer pessoalmente ou ao advogado dele. Eles também podem dividir os 25 minutos. Em seguida, os deputados inscritos vão poder falar por até 5 minutos, alternando entre deputados a favor e contra o parecer de Abiáquel. Ao final de quatro discursos, pode ser apresentado um requerimento de encerramento da discussão, desde que nesse momento haja pelo menos 257 deputados na sessão. Quando acabar essa fase, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, pode começar a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, se houver 342 deputados presentes. Para aprovar o prosseguimento da denúncia, são necessários 342 votos a favor. Alguns deputados vão poder falar para orientar os votos. E depois, os deputados vão ser chamados em ordem alfabética, por estado, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa. Os deputados vão ter que responder sim, não ou abstenção. Os deputados vão ter que responder sim, não ou abstenção.